Bom dia meu povo, bom dia! Estamos aqui com mais um dia de lida, né Igor? É! A gente está montado na Egua Sandy aqui, ó Avisa que a craque está de volta A craque está de volta no Aras, viu? Ah, com fé em Deus! Está de volta! Meu sorriso me provoca Quando você se coloca Em uma bela posição Pois é, galera Hoje eu vou montado aqui na Egua Vou botar os bois pra cá A gente vai fazer essa cobertura e vai filmar pra vocês aí Vamos separar um gado aí Chama com nós, fica com nós, chama! Vamos por cá, galera Na captura dos bois aqui Prender eles Pra separar a boiada Aqui Aqui faz a represa que aquele mau elemento me jogou dentro Você! Você lembra que você me deve ainda uma conta? Quer cair de novo? Não vai empurrar e correr dentro Não, deixa quieto E galera do Youtube Olha aqui essa aguada Onde nós fez um vídeo Um progresso em disparada Eu empurrei o Wesley Com suas botas calçadas Eu lembro Eu lembro Não esqueci não Fica pensando que eu esqueci não É? É Que porra linda você fez Você se esqueceu? Não tô lembrado direitinho não Mas Uma coisa faz a outra Não é isso? É É É galera Fica com nós nesse vídeo aí Vamos prender a boiada aqui A gente vai estar mostrando passo a passo aí Vai separar o gado aqui De zoinho A fazer o comércio Chama, chama, chama É galera Já tem boi por aqui Já tem boi por aqui Vamos já vai Esqueça isso aqui Já vai Já vai Alguns desses aqui Nós temos aqui já Não É É É É É É É É aqui galera não tem jeito para não tremer um pouco vamos lá galera vamos lá vamos juntando juntando gado aqui fica com nós fica com nós vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá chama chama meu povo está separando a boiada aqui ao mesmo tempo que está prendendo gado já está ensinando só que ele trabalhar ensinando o Gustavo a entrar no ramo chama chama é boi então não se abram no mesmo esses homens não não se abram Tchau! Música 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 Estou sabendo disso não Eu também tiro subiana Agora tem que ter uma fumacinha no enxugo Música 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 Vamos tirar a prova agora Que agora está todo mundo junto Já teve um vocês Música 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 filho. Igo, zoinho, Gustavo. Chama, vaqueiro. Alô, galera do YouTube. É Gustavo aqui. Peço a você, se inscreva no meu canal aí, dê like e compartilha, para ver o negócio crescer. Chama, chama. Valeu, galera. Vamos se inscrever no canal do homem. Homem é vaqueiro, homem é toadeiro. Gustavo é doido. Aí é genética. Não tem jeito, não. Puxa mesmo o sangue. Isso aí, galera. O negócio aqui hoje é aprender deboa, viu? Só juntando aqui nos pastas aqui, para depois fazer a separação. Olha a boiadinha aí. Chama, chama. Vamos por cá, galera. Daqui a pouquinho, eu vou mostrar lá no curral como é que vai fazer o manejo. Arroa, boiada! Pegando aqui, galera, ó. Prendendo a boiada. Ok, vamos dar uma separada para mudar de pasta aqui, galera. tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. ... 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 Olha aí. Olha aí. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai lá. Olha lá. Olha aí. Olha aí. Vamos ver aqui. 2 mil aí na frente. Vai sem vai. Não. Isso aqui é mil. É? 2 mil lá. Olha aí. É. É. Se eu vou errado. 2 peças. 2 peças aqui ó. Sai o outro. Sai o outro errado. Sai o outro errado. O Rode tá logo né. Com essa linha 9. Isso é Arthur né Zói. É. É. Bota o meu Rode logo. Tá com o Brano. Ei. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Olha lá. Tá logo de carro. Tá logo de carro. Essa sim sabe trabalhar com o boi. Não separa o boi não. Essa sabe separa o boi. Aqui pesada não ataca assim ó. É. É que não é bom não. O que é isso? Apoio! 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 Obrigado! É preciso da frente Olha aí Olha aí Aqui não passa agora Parece que aqui o revolucionismo é duro Olha aí Vai Passa o preço Parado, tem que ficar parado Tem que ficar parado Bota a mochoto Entra a mochoto Ó Agora sai um aí né É Bora patrulha Isso é melhor Vai ganhar tempo Mas não perder tempo Vem Vem A água é doida Fica assim ó Vem se tem ataque o caralho real Esse é o povo Ele morre no catamarbo Você é sofrido não Ou 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 Não vai Vamos Vamos Vai Vamos Vem 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 é sério né? é é é é é não é é Agora vai abrir ele aí, agora que se la quito Esse é o lado Vamos liberar, vamos liberar Boiada separada galera aí, chama chama